E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa necessaire para iniciante linda, não precisa de zíper, são poucos materiais, fiz com um visor plástico lá pra ficar bem diferentona e com essa aba aí ó, de fechamento, fiz ela bem justinha pra não cair nada, porque aí ela não precisa de usar zíper, ficou bem espaçosa, bem ampla, dá pra guardar aí várias coisas aí. E então pessoal, se já gostou da aula, se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica de costura que eu coloco por aqui, são sempre aulas inéditas, aulas de face venda, aula pra você agregar aí no seu portfólio de produtos, já se inscreve então pra você não ficar de fora. E também me segue lá no Instagram, porque lá também tem sempre novidade em primeira mão, então não pode ficar de fora, já corre, já me segue lá também, já curte aqui, compartilha, coloca aí nos comentários o que que vocês estão achando dessas aulas. E bora pra aula, porque essa tá bem facinha de fazer, bem legal, bem gostosa. Combina aí os seus melhores tecidos e vambora costurar. Vamos começar pelas partes, a parte do espelho da frente que tem o plástico. Eu peguei dois tecidinhos, ó, de 7 por 19, 19 assim, e estabilizei em manta R1. Esse meu plástico, ele é só um pedacinho que eu tinha aqui, ele é gramatura 30. Ele tem 7 por 20, o plástico tá um pouquinho maior mesmo nas laterais, pra ele ficar mais fácil de costurar. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar ali o plástico na frente do meu tecido estabilizado na manta, vou cobrir ele com o forrinho. Fazer aquele sanduíchezinho e vou passar a costura pelo lado da manta. Tô alinhando aí, bem certinho, pra passar na máquina com um pé de máquina aí, nesse sanduíche que a gente acabou de formar. Passado a costura e pês pontado, ó, dessa parte já tá pronta, desse lado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Coloco aí, frente com frente do meu principal, que tá na manta. Alinho bem certinho, porque não tá muito maior. E vou colocar o direito com o direito do forro. Essa costura também é passada pelo lado da manta. Tô virando aí o tecido que tá mais retinho do outro lado. Assim, ó. E vou passar com o pé de máquina aí também. Vou passar mais rápido essa parte. Vou desvirar e rebater também do mesmo jeito. Prontinho, ó. Nosso espelhinho da frente já tá quase pronto. Agora, eu vou passar uma costura fixando o forro no meu principal já. Agora, ó. Vou pegar meu tecidinho que eu já estabilizei também, manta R1. Ele tem 18,5 por 19. Vou pegar meu tecidinho de forro. Vou encaixar ele assim, ó. Bem certinho. E vou passar uma costurinha lá no topo dele, assim, ó. De um pé de máquina. Lá no topo. Pra gente acertar esse tecidinho também, que eu cortei ele um pouquinho maior. Ó. Depois de passar da costurinha, eu vou só ajeitar ele e vou pespontar e vou acabar passando a costura em toda a lateral pra grudar já o forro no meu principal. Vou tirar os excessos agora. Agora, ó. Os dois espelhos estão prontos. Tanto a parte das costas, quanto a parte da frente, ó. Tudo completinho. Peguei agora um tecidinho, ó. Já estabilizei em manta R1. Coloquei ele frente com frente pra fazer a aba. Fiz o desenho da minha aba num papelzinho mais durinho pra ficar mais fácil, ó. Essa aba aí, ela tem 17 por 13, assim. E o arredondado é um cone de linha mesmo, só pra fazer um detalhe. Vou colocar ali no meu tecidinho ali no avesso do tecido. Tô ali conferindo pra ver onde é que tá pegando a manta. E vou passar a caneta mesmo em toda a volta ali pra fazer a costura exatamente em cima dessa marcação de caneta, tá? Eu vou fazer a marcação e a costura exatamente em cima. Já tirei todos os excessos, ó. Agora, eu vou desvirar ela bem certinho, porque eu deixei o topo todo aberto. E você também pode deixar o topo todo aberto. Vou ajeitar os cantinhos aí, ó, pra fazer um pês-ponto bem na beiradinha aí dessa parte da aba. Então, ajeito bem certinho. Não fui no ferro, não, dessa vez, tá? Só tô ajeitando aí com a mão mesmo. Agora, eu vou fixar a minha aba naquela parte que tem o plástico, ó. Eu vou marcar o meio pra gente colocar a aba aí. Então, vou colocar assim, ó. Já. E vou marcar o meio com um pique, pique, piquezinho. Ajeita bem o tecidinho, porque em cima tá solto. Presta atenção, dá um pique aí. Dá um pique também na sua peça, que é o seu espelho da frente, no caso, que é o que eu vou usar. Eu vou deixar virar a aba pro lado do tecido inteiro. Porque aí, senão, não vai dar o charme que a gente quer que dê. Vou passar aí, ó. Coloca os grampinhos pra ficar bem certinho o pique com pique. E a gente vai passar na máquina aí com o pé de máquina, tá? 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 Passei aí, ó, a costura. Já fixei a minha aba na parte de trás. Agora, eu peguei um debrum pra fazer esse acabamento aí. Ele tem quatro centímetros pela largura da minha frente, da minha necessaire. Vou colocar assim, ó, frente com frente. Pra passar uma costura. Exatamente em cima da mesma costura que eu já tinha feito antes. Pra fixar a aba. Porque aí fica tudo bem certinho, ó. Tá vendo? Eu tô virando pra me passar a costura exatamente em cima da mesma linha. Bora lá. Feita a costura, ó. Agora, eu vou desvirar bem certinho, ó. Pode dar uma vincadinha com a unha. Vou dobrar uma vez. Dar uma vincada de novo. Pra ficar bem certinho. Porque como é tecido, ele acaba ficando mais mole ali. Então, ó, vou dobrando. Dando a segunda dobra já pra fazer o acabamento, ó. Com calma mesmo. Essa parte é bem pequenininha e é só costura reta. Pra ficar bem perfeitinho. E vou colocando os grampinhos. Porque quando eu for pra máquina, vai me adiantar muito mais. Então, ó. Vou dobrando assim. E também não corre o risco dela sair do lugar, né? Então, eu vou passar uma costurinha aí em cima aí, ó. Só pra fechar essa partezinha e ficar bem perfeito. Acabamento feito nessa parte. Olha que perfeito que ficou. Ficou lindo demais, gente, ó. Bem certinho. Aí, ó. Pronto. Esse espelhinho aí já tá pronto. Agora, já vamos partir para o fechamento dela. Vou colocar ali, ó. Direito com direito. Eu decidi colocar a partezinha estampada pro lado de dentro, dessa vez. Pra dar um charme todo especial. Pro estampadinho aparecer pelo visor plástico. Então, agora eu vou colocar os grampinhos tanto nas laterais quanto no fundo. Pra gente fechar já essa necessaire. Bem certinho, ó. Coloca os grampinhos. Tá tudo do mesmo tamanho. Então, precisa de bastante atenção. Então, a aba aí, ó. Só colocar a costurinha com costura. E fazer essa costura aí de um pé de máquina. Costura feita, ó. Já fechei a necessaire. Nessa parte de plástico eu tô limpando porque eu passei um pouquinho de hidratante. Porque eu não quis trocar o meu pé calcador. E ela acabou grudando. Então, eu passei um pouquinho de creme e já resolveu. Agora, pra gente dar volume a essa peça. Pra gente conseguir que ela fique um pouco mais espaçosa. Eu vou fazer uma caixinha de leite de dois por dois. Bem facinho de dois por dois. Vou riscar dos dois lados. Ó, rimou. Dois por dois e vou riscar dos dois lados. E já vou recortar, tá? Não vou passar a costurinha, não. Já vou recortar essa partezinha aí. Porque é uma caixinha de leite bem pequenininha. Então, já vou meter bronca. Agora, por dentro, nós vamos fazer também um acabamentinho com debrum de quatro. Pela largurinha do material. E do mesmo jeito, não tem mistério passar esse viés. Porque é só costurinha reta, ó. É só retinho. Então, ó, tô encaixando ali pra mostrar pra vocês onde é que vai pegar. Mas é assim. Vou fazer um por vez, né? E vou colocar ali, ó. Direito com direito. Vou dobrar o que sobra pra cima. Pra logo fazer o acabamento nessa parte aí, ó. Então, eu faço assim. Eu já dobro e vou encaixando ali. E essa costura também é de um pé de máquina nessa lateral. Pessoal, não se esquece. Não sai do vídeo sem se inscrever no canal. Pra não perder conteúdo por aqui. E incentivar a gente a trazer mais conteúdos legais como esse, tudo bem? Já passei aí, ó. As duas costuras. E como eu falei, eu dobro a partezinha de cima. Porque já fica com o acabamento. E eu vou fazer a mesma dobrinha que eu fiz lá naquela partezinha da aba. Pra fazer o acabamento, ó. Dobro uma vez e dobro de novo. Bem calminho, com bastante paciência. Porque como eu falei, isso aí é tecido. Então, ele é mais molinho. Na hora de fazer esse acabamento aí, ó. Eu gosto de fazer bem delicado, com bastante calma. Pra ficar um viés bem perfeito aí. Mesmo sendo na parte de dentro, a gente tem que caprichar. Tudo grampeadinho. Já vou levar pra máquina, ó. Porque aí fica bem mais fácil na hora de eu retirar. E na hora de passar, ó. Que não vai passar nada fora. E os dois lados já estão prontos. Acabei logo fazendo a parte de baixo também do fundo. Porque é a mesma coisa, né? E agora a gente já vai fechar as caixinhas de leite, ó. Vou encaixar ali. Eu vou abrir ela. Abro ali as minhas costuras. Ela não vai desfazer, porque eu tô com retrocesso. Porque eu já passei o viés. Vou deitar cada costura, uma pra cada lado. Pra gente encaixar ela no direito. E assim também não fica com acúmulo de material. Vou colocar um grampinho aí também. Pra ficar bem firmezinho. E não sair dessa costura aí, ó. Com bastante calma. Vou fazer isso dos dois lados. Pra fechar as duas caixinhas de leite do fundo. Já fechei as duas caixinhas. Alinhei ali já, ó. E aqui que eu peguei mais um pedacinho de debrum do próprio tecido, ó. E vou fazer de viés também. Dobrando ali as duas beiradinhas, ó. Pra dentro. Pra dar já o acabamento. Ficar bem perfeito. Assim, ó. Vou dar uma vincadinha. E a mesma coisa. Vou prender com um grampinho. Passar na máquina. Depois eu volto de novo. E desviro. Dou duas voltinhas, né? Pra fazer o acabamento. Pra não desfiar. E da mesma forma. Pra fazer esse acabamento. Vamos pra máquina. Aí, ó. Trouxe a primeira parte pra vocês verem, ó. Que eu já passei. Já com o tecidinho dobrado, ó. Agora eu só dobro uma vez. E dobro de novo já. Com o acabamento feito. Porque as laterais estão todas costuradas pra dentro. De novo eu volto com os grampinhos, ó. Volto com o grampinho de novo. Pra quando a gente passar na máquina. Já ficar certinho. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Não, galera. Ó. Perfeição. Em forma de necessaire. Já ficou pronta. Já vou desvirar aí, ó. Com vocês. Mesmo tendo só esse plástico. Um pouco mais grosso. Mais resistente, né? Porque ele é o gramatura 30. Mas olha a facilidade pra desvirar isso. Olha só. Prontinho, ó. Bem fácil. A gente sabe que peça sem zíper. Ela... Ela é... Ela acaba ficando mais barata, né? Pra gente repassar. Então, além de ficou... Não. Ficou lindinha demais. Use a bose aí dos seus tecidos, ó. E vamos colocar o plástico. Pra fazer esse visor diferenciado. E vamos fazer outro tipo de fechamento. A aba, ela já ajuda a fechar. Então, eu já vou trazer ela prontinha pra vocês verem. E olha só, pessoal. Que escândalo que ficou. Essa nossa necessaire com aba. Coloquei um botãozinho de tic tac aí mesmo. Pra fazer o fechamento dessa peça. E fala a verdade. Ficou ou não ficou um arraso? Coloca aí nos comentários. Olha só. Essa peça é uma peça extremamente fácil de fazer. Como vocês viram aí no decorrer do vídeo. Mas vocês podem alterar ela pra fazer maior, né? Eu trouxe aí só um exemplo. Só uma sugestão. Com as medidas que estão aí na descrição do vídeo. Mas vocês podem mudar. Podem alterar conforme quiserem mesmo. Só usar a criatividade pra trocar os tecidos. Dessa vez, viu? Que eu coloquei a estampa pra dentro. Pra dar uma mudada. Pra ficar bonito. E se você já gostou. Já se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma aula de costura que eu coloco por aqui. São sempre aulas inéditas. Aulas de faça e venda. Me segue lá no Instagram também. Porque lá também tem novidades em primeira mão. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.